Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje estou em um lugar muito especial chamado Avery, na Inglaterra. Esse vídeo é sobre a lua nova em Leão, no dia 8 de agosto de 2021. E a gente tem um episódio muito importante, um evento celestial acontecendo, que é o Portal do Leão, 8 do 8. Então a gente tem dois números infinitos, 8 e 8, simbolizando essa força, esse poder, a coragem, generosidade. É uma lua que a gente vai ativar o Chakra do Plexo Solar, para a gente ter aquela força, aquela coragem do Leão, aquela vitalidade, energia, determinação, otimismo, muita alegria. E é uma lua que vai ativar, por causa do Portal do Leão, o Chakra do Coração, porque o Leão rege o coração. Então, como a gente está com a lua em Leão, o Sol em Leão, e a gente tem esse portal maravilhoso do Portal do Leão. Então assim, é uma expansão do coração, é como se a gente tivesse um transplante do coração, com novas energias. Lembrando que lua nova, everything, tudo é fresco, tudo é novo, tudo é energia positiva, construindo, reconstruindo o nosso coração. É um ano muito difícil, aconteceram várias coisas com todo mundo. Todo mundo está sofrendo, desilusões do coração, às vezes com doenças, às vezes questão de remuneração, trabalho. Então assim, essa lua é um episódio que a gente vai ter muita força e é uma lua que traz fortaleza para a gente. É uma lua que traz essa expansão da generosidade, sensitividade, porque todos os problemas aparecem na nossa vida, para que possamos tornar pessoas mais expansivas e mais sensíveis à humanidade. Então é uma lua muito bonita, eu estou muito feliz que eu vim nesse dia maravilhoso aqui nessa cidade maravilhosa, que tem energias, como se fosse o Stonehenge, as pedras trazendo essa energia maravilhosa para a gente fazer essa expansão do chaco do coração. Então é isso, eu peço a Deus, nosso Senhor, ao nosso Pai Maior Todo-Poderoso, para nos ajudar a expandir o coração, a ter mais felicidade, mais alegria, sensibilidade, empatia, trazer muito amor, amor em todos os chakras, amor na aura, amor no corpo físico, mental, psicológico, muito amor, muito carinho. Um beijo enorme, amo vocês, fiquem com Deus! Tchau!